A GENTE TERMINOU A GENTE TERMINOU Vê se vai cuidar da sua vida Os seguidores falsos sabem brincar E pensa que eu não sei A dona desse freque é minha ex-amor País, lá A GENTE TERMINOU E eu te bloqueei Mas você ainda sabe muito Até quem me beijou Onde frequentei Sabe absolutamente tudo Você não superou O fim do nosso amor Foi só te bloquear Ganhei um seguidor Já tá manjado Esse perfil falso Alô, Paísa Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores falsos sabem brincar E pensa que eu não sei A dona desse freque é minha ex-amor Paísa Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores falsos sabem brincar E pensa que eu não sei A dona desse freque é minha ex-amor Paísa 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 Paísa